O individualismo é um grande erro moral. É uma das concepções mais prejudiciais que nós temos hoje em dia. Porque encarcera a pessoa no seu próprio ego, a torna uma prisioneira de si, e, portanto, neutraliza e bloqueia exatamente esse gesto humano fundamental do amor, de ir ao encontro do outro, que me completa. Porque, para seguir na metáfora musical, existe a consonância e a afinação, mas existe também a polifonia, que é exatamente a complementariedade e a reciprocidade do diferente. Porque eu não busco no outro amigo apenas um outro eu, de forma narcísica, com base numa unidade e numa comunhão, mas eu também busco um diferente, um complemento. Inclusive, Aristóteles achava que o vínculo cívico da cidadania era uma forma de amizade política. E que sem essa amizade, que depende de um bem comum político, a gente se desentrega, desintegra, que é o que nós começamos a passar no Brasil. E isso é gravíssimo. Porque essa hostilidade social pode gerar, naturalmente, uma guerra, que já existe no nível simbólico da ojeriza e da hostilidade entre as pessoas, que depois pode chegar a vias de fato. O individualismo gera a rivalidade, gera a desconfiança, a insegurança, o medo, o ressentimento, o contra-ataque, o sentimento de vítima. Ela quer me ofender. A presença das pessoas oprime. As pessoas ficam supondo o que as outras pensam, o que as outras dizem e não se abrem para uma conversa, para um diálogo e para questionar. Porque se o meu amigo pensa diferente de mim e eu discordo, eu tenho que tentar ajudá-lo. Com virtudes da cordialidade, da amabilidade, da afeição, da fraternidade, da gentileza. A gente perdeu a arte da convivência. A amizade também é uma virtude específica, que, segundo Aristóteles, está entre dois extremos. O da subserviência ou bajulação, que é o puxa-saquismo, e desses ninguém precisa. E, ao mesmo tempo, a grosseria, a rabugice, a intolerância, a falta de respeito, não respeitar a liberdade do amigo, é claro. Então, a gente precisa superar esse clima de rivalidade exatamente amando os amigos, num sentido muito diferenciado, porque os amigos bons serão muito poucos, e esses têm um amor muito profundo. Mas os colegas, e mesmo esses amigos que nós chamamos de forma geral, com abertura, com cordialidade, sem achar que... Porque esse é um círculo vicioso, de que eles querem o meu espaço, de que eles querem o que é meu, de que eles estão em constante competição. Essa competição gera um círculo mimético de violência, baseado em dois vícios fundamentais, a vaidade e a inveja. O vaidoso que quer ser invejado, e que, ao mesmo tempo, não tem consciência de que está sempre invejando. Então, há um círculo vicioso de pessoas muito narcísicas, muito egocentradas, supostamente autossuficientes, que consideram os outros, não aqueles com quem eu posso me afinar e me relacionar, mas potenciais rivais, como se a luz deles fossem neutralizar a minha. Isso gera um círculo de ressentimento e de hostilidade. Eu acredito que é um papel nosso tentar romper com esse círculo vicioso, tentar não reverberar o ódio, não reverberar o ressentimento. Se alguém nos acusa, é não acusar de volta. Aliás, essa é a mensagem central do nosso aniversariante. Uma das mensagens fundamentais da psicologia cristã e da ética cristã é exatamente interromper a inimizade, a hostilidade. E eu acho que isso vai aumentar consideravelmente a nossa paz, a nossa felicidade e a felicidade do nosso círculo social. Tem promoção, claro, de novo, como no ano passado, tem promoção da Brasil Paralelo. Você faz uma assinatura de qualquer plano da Brasil Paralelo, BP Select, que é o streaming de filmes da Brasil Paralelo, núcleo de formação, plano patriota, você faz uma assinatura e ganha outra, de graça, grátis, totalmente gratuito, para você dar para quem você quiser, para uma pessoa que você ama. Isso é um presente que não tem preço, isso é conhecimento, vale para a vida inteira. Então, assine a Brasil Paralelo, qualquer plano, e você ganha de graça um outro plano para dar de presente. O conhecimento é uma moeda, uma pessoa informada, uma pessoa que saiba, que tenha novos olhares, novas informações, que encontre o conhecimento, essa pessoa só pode melhorar. Eu acho que é um presente incrível esse, de você dar o conhecimento, olha que coisa bacana. Você está favorecendo o outro a crescer, a ser um cidadão melhor, a ser uma pessoa melhor, a votar melhor e a ter um país melhor. Eu vou tirar o ativar. Obrigado.